Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal galera E vamos jogar Terraria meus brothers Vamos ver se a gente consegue dar uma explorada aí com o nosso personagem Maru Vamos lá entrar no mundo Queria agradecer a alguns inscritos aí tá Que estão dando dicas aí do que fazer no jogo E tá de noite aqui mano, de noite é embaçado Bom, na verdade a gente tá ficando de dia né Vou dar uma Uma Entornar aqui, cair por terra aqui Deixa eu só colocar Preciso desses blocos aqui de terra né Precisa Boa Ninguém a gente tem não galera, é o meu HD que tá Nas trevas Vamos dar uma Vou dar uma explorada aqui galera Vamos pegar uma terra aqui ó Terra não né, vamos ver se a gente consegue pegar esses minérios aqui embaixo Jogar pra explorar né, vamos Vamos dar uma explorada aí Vamos começar então a exploração no Terraria Ó, brilhante ó Peguei Peguei trem aí ó Ferro, minério de ferro Opa Mexi Eu não sei pra que que vai ser usado minério de ferro Tem nem ideia galera, vocês não imaginam o quão número eu sou no No game Vamos pegar um pouco aqui Sei lá, de repente dar uma andada né Tentar pegar, tentar voltar naquele deserto O que vocês acham lá Eu não sei que no último episódio lá que a gente foi lá a gente morreu Mas eu consegui pegar um Um trem Deixa eu ver aqui um negócio aqui Põe aqui só pra gente ir num Beleza Bom, acho que aqui não vai ter mais nada né Será que o jogo é assim que aí você ir explorando, sei lá Achar uma caverna talvez Vamos dar mais uma explorada aí Descendo aqui né Será que tem que ter alguma entrada aí galera Depois do vídeo aí, tá Vão dando as dicas de vocês aí, tá PCs de dicas Porque eu não quero assistir os vídeos Não tem muita paciência não Prefiro ir jogando Nossa cara Terra eu vou ter adoidado Dá pra construir uma casa de terra Pra vocês terem uma ideia Bom, não sei, eu vou Eu acho que eu já Peguei o suficiente ali Vamos Sair daqui Ah meu Deus do céu Vamos tentar Andar uma nada mais pra frente Ver o que a gente faz Aqui pra baixo Diga-se de passagem pode ser uma caverna Vamos descer aqui Tem ano que eu morri Cortaram o Maru ao meio Falhaçada O bicho né galera Vamos dar uma explorada então Deixa eu só Vou dar um trem aqui galera Pra ficar mais fácil Deixa aqui Deixa aqui Deixa aqui A madeira pode vir aqui Pra construir Depois a gente pega mais fácil Colocar Esse aqui Esse aqui Deve ficar mais fácil Pra não colocar Quanto a chinchou Vamos Pro subterrâneo Então Deixa o óbito Nossa Deixa eu ver aqui Me incomodar Esse já não vai Já não vai Terra Aqui é só o fundo Eu acho né Vai ter nada aqui Não hein galera Vamos ver Esse primeiro Vou explorar o gelo Não sei Talvez Vamos dar uma andada aqui A gente tem uma noção De que a gente vai chegar Eu não sei se É o estilo de Minecraft Que você tem que Talvez ir lá pro fundo Pra aparecer coisa legal Não tô ligado Quando vocês dizem Explorar Vocês dizem o que? Cavar um buraco Até o fundo lá E dê uma luz aí galera Opa Ah colocou Peguei uma menina aqui então Pedra Acho que pedra É pra construir Acho que casa Acho que deve ser Alguma coisa do estilo Pular pra cá Argila Olha Tô pegando argila agora É diferente Já não é barro Argila Pegar argila Vai aqui Tem um trem diferente Aqui embaixo Acho que deve ser pedra Stain Opa Ah comecei já a gostar Já comecei a achar Um trem diferente Não sei se Vai usar ou não Coloca um Coloca um tremzinho aí Ah é na parede Beleza Vamos ir Vamos pegando então Aqui esse trem Essa argila Aqui Minério de estanho Boia Pra alguma coisa Vai servir Estamos fazendo progresso Galera Assim eu gosto Não sei se vai servir De muita coisa Né Mas Né Vamos que vamos Vamos cavando aí Tá lá embaixo O mapa Tá vendo lá Tem lá Tem um trem ali Deixa eu ver Ah não É o buraquinho Lá né Vamos colocar mais um aqui Vamos descer mais um pouco Vamos ver Vamos ver o tanto que a gente consegue descer aí nesse vídeo Tem bastante argila aqui Terra molhada Né Faz sentido Porra O jogo é Foda Depois pra voltar Acho que é mais fácil é morrer Né A gente só perde dinheiro Né Então tá Vamos colocar mais um aqui Opa Aqui é gelo Tá chegando no gelo Coloco de neve Vamos vamos descer pra ver o que a gente acha Tô curioso A gente acha alguma coisa no fundo dessa caverna Vamos mudar A verdade eu queria ir lá Naquele lugar Eu queria pegar o Eu queria pegar aquele caco Fazer aquela espada Nossa Aquela espada enorme Pelo que eu vi Vou botar mais uma caixinha aqui Começando pra esclarecer Navegando Vamos navegando galera Galera vamos Vamos que vamos Gelo É neve Gelo Gelo Imagino que eu tô fazendo um buraco Sem Enchendo de neve 30 Andar mais um pouquinho Vamos descer mais pra cá Agora Qualquer coisa A gente volta Né galera Isso aí Tá achando neve Por enquanto aqui Bom Achamos o material Achamos Estranho Né Aqui eu se lembro Acho que é pedra Também aqui Pedra Achamos mais pedra Aqui Estamos em umas pedras Vou colocar mais aqui Tem mais minério Aqui no fundo Realmente Aparecendo Bastante coisa Diferente Texturas diferentes Pegar bastante pedra Qualquer coisa Bom que vai ser Pra voltar Depois Né Aqui é Aquele de novo Ferro Legal Agora a gente tá Avegando ferro Galera É É Bruno Galera Tá Aqui eu não tô com pressa Tá Em descobrir o que tem que fazer No jogo Tá Vamos jogando Vamos brincando Se divertindo O meu interesse é se divertir Fazer com que vocês se divertiram Também Apesar que tem muitos de vocês Que já conhecem o jogo Mas né Peço paciência Porque Tô descobrindo o jogo Agora Então Peço a colaboração de todos Se puder ainda Dicas Agradeço Galera Lembrando Gostando dos vídeos Se inscreve Se não é inscrito Deixa o like Compartilha E é nós Tamo junto Aí Vamos jogar Terraio Mais pedra Tô bem pra baixo Aí galera Ali já Rapaz Eu tô sem tocha Galera Aí não né Eu tenho mais Ah Eu tenho que fazer Consigo fazer tocha Consigo né O que vai fazer tocha mesmo Só madeira Ah beleza Então tá bom Tendo tocha É o que importa Só não posso ficar sem Senão melou Né Sem tocha Sem tocha Nas profundezas Melou Ó Ah ó Tem uma Olha Achei uma passagem Aqui galera Deixa eu me empolgar Tem que cuidar aqui Pra não fazer um vídeo Muito grande Pra vocês não Se estresse Sarem também Meus brothers Meus queridos Youtubers Inscritos E afins Deixa eu pegar Essa aqui Minério É minério Valeu Quebra aí Quebra aí tio Olha Achei uma caverna Galera Tia pega Pode morrer agora Né O negócio Estão voando lá Véu Miserável Agora lascou Será que tem Será que tem alguma coisa Ali cara A gente vai achar Nosso primeiro baú Tem lá Acho que não é baú Acho que não é baú Deixe aqui Que eu quero matar Posso chamar Olha lá galera Acorda Acorda Bem que essa espadinha Que eu fiz Ela é boa Ela não pode ser top Mas ela é boa Ah morre bicho Cobre Boa Ai que saco Tipo uma caverna Beleza Olha tem mais uma caverna Ali galera Uhul Achei uma caverna Boa Vamos dar uma boa iluminada Ali Ali Uma caverna Aqui galera Vamos lá Vamos lá Que eu empolguei agora Desce ali Vai que a gente Pega vários minérios Ali Bom que se morrer A gente volta aqui Daí né Vou colocar Não tem ali embaixo Uma raiz Sei lá Deixar um baú Com item mega poderoso Também não é tão fácil Assim Bora Tira assim Acho Gelo Essa parada aqui Não tá quebrando Acho que não tá Não tá quebrando Tá bom Tá bom Tá bom Tira assim Tira assim Tira assim Olha aí galera, baú Finalmente E aí, o que que tem aí? Olha o baú Zarabatana Olha Corda Estrela ninja Olha só Ah, ele pode ser pra casa Não tenho casa Mas tá bom Cara, que legal Gostei do jogo Galerinha, pegamos nosso primeiro baú Descobrimos nossa primeira caverna E tá ficando legal o jogo, tô curtindo Espero que vocês tenham gostado também Vamos encerrar pra não ficar muito grande E aguardem mais vídeos Do nosso Novo Mega++ Game Terraria, beleza Aquele abraço galera Valeu Falou